Olha os cantos do quero-quero. Olha essa arvinha aqui lá longe. Tem um ninho lá, ó. Essa aqui também tem, o passarinho tá lá em cima do ninho. Olha lá o ninho. Olha o passarinho lá. Tá bem longe essa árvore. Tive que puxar de pertinho, fica bem ruim a imagem. O quero-quero já tá bem longe daqui, né? Aparece.